Até se destacou mais que o Bahia, mas nos anos 70 era o tricolor que estava com a bola toda. Uma época em que o Bavi era cercado de superstições. 10 de agosto de 1971, Funtinova lotada, a rivalidade em alta. O Bahia tentava o B. O Vitória de André Catimba lutava para voltar a ser campeão desde 65. Aos 14 minutos do segundo tempo, o juiz marcou pênalti para o Bahia. Arthur bateu e fez 1x0. Pouco tempo depois houve confusão. André havia chutado o goleiro Renato do Bahia. O jogo ficou paralisado por 15 minutos. Quando recomeçou, o Bahia recuou, garantiu o B e quebrou um tabu de 64 jogos sem vencer o Vitória em partidas pelo Campeonato Baiano. Em 72, o Bahia jogava por um empate para a Sertri. Mas o Vitória de André Osni, Gibira e Mário Sérgio ganhou o primeiro jogo. Você acredita que aquele Bavi, o estádio estava vazio porque a decisão da Vitória, mas que não acreditou que a gente seria campeão naquela época. E o Bahia, se não me engano, jogava por um empate ou dois empates e a gente tinha que ganhar as duas. E vencemos a primeira, do gol de Mário Sérgio. Por pouco, o André não ficou de fora do jogo decisivo na semana seguinte. Tinha que tomar um banho, passar um galo, atirar o... Em determinado tempo, eu queria que eu pareça, acho que eu fui o último, apenas não me lembro agora. Quando o cara chegou em mim, morreu. Aí disseram que eu não tinha condição de jogo, eu estava com encosto, nem a jogar. E Paulinho de Almeida, não. É ele mais dez. E eu, com três minutos, fui lá e fiz o gol da Vitória, né? Ganhamos o jogo, fiz um gol, tomei um pênalti e ganhamos o jogo com três anos. Vamos, campeão. Em 73, o Bahia reconquistou o título com o time que tinha, entre outros, Roberto Rebouças, Ubaldo, Baiaco e Douglas. Nos anos 70, o Vitória teve estrelas como o atacante Fischer e o goleiro Andrada. Mas o Bahia dominou a década. Em 76, depois de estar perdendo por 1 a 0, de ter o lateral Romero expulso e de ter escapado de tomar o segundo gol de pênalti, virou o jogo. O gol da Vitória foi de beijoca, na prorrogação. Quem nunca levou o gol de beijoca em Bavi foi o goleiro Gelson, do Vitória. Até na mão, o atacante do Bahia levou a pior. Realmente eu dei, mas não olhei para a cara dele assim e dei o murro. Eu fui numa jogada, num lance, ele deu uma cabeceada no canto, eu aí, foi esse lance aqui que ele saiu com a mão na cabeça e não conseguiu fazer o gol. Eu peguei a bola com uma mão, aí na outra eu segurei com a mão e com a outra eu dei e pegou aqui embaixo nele. Aí eu já recebi um murro por cima. Se eu não me abaixo, eu acho que não existia mais. No fim da década de 70, o Vitória teve tudo para impedir o heptacampeonato do Bahia. A começar pelo próprio Gelson. O currículo era bom. Havia participado da seleção olímpica de 71. Aqui é Zico, é Marco Aurélio, que treinou Vitória, Abel Braga, que está treinando Ponte Preta e eu estou aqui. Jogou no Internacional Bicampeão Brasileiro de 75 e 76. E ficou durante várias semanas em primeiro lugar na bola de ouro da revista Placar, à frente dos demais jogadores e dos outros goleiros, na bola de prata. Tinha Leão, Paulo Sérgio, Raul, outros goleiros. Só tinha bobo, né? Não tinha otário. Ninguém pegava nada. Mas Gelson descobriu o que havia de melhor e de pior no Bavi no campeonato de 79. O meu melhor Bavi está aqui na minha mão. Foi esse jogo aqui que o Vitória ganhou o segundo turno do campeonato baiano. Ganhou o primeiro turno, invicto, e o segundo turno também nós ganhamos. O meu pior Bavi foi na decisão de 79, que eu tive uma infelicidade de jogar com pressa. A mania que eu tinha de sair jogando rápido, de pegar a bola e já sair jogando. E fui pegar para jogar, ele escapou, bateu nas minhas costas e entrou. Foi um gol lastimável que perdeu, deu a perca do nosso título, né? A compensação para o Vitória, já com Bagatini no lugar de Gelson, veio com um título de 80 contra o Galícia. O Bahia se reforça com o Dario, o Dada Maravilha, aclamado rei Dada pela torcida. O time é campeão de 81. Uma das sete maravilhas é fazer o gol no Bavi. Consagração, o cara fica feliz, fica de bem com a vida. Nos três anos seguintes, o Vitória ficou de fora da decisão. O Bahia conquistou o Tetra em 84, tendo o Agni como jogador e técnico. Em 85, o Vitória...